Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser uma delícia quer dizer, eu espero que seja uma delícia né? Porque eu vou experimentar 10 tipos diferentes de chocolate trento, vamos lá? Sério gente, nem eu acredito que estou gravando esse vídeo a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse chocolate chamado trento foi por causa da Marina Smith, que tem um canal super legal, um blog super legal, chama Too Beauty, eu sigo ela em todas as redes sociais e nos stories eu lembro que tinha um mapa que ela queria muito experimentar um chocolate trento, sabor torta de limão, e eu fiquei, mano do céu que chocolate trento é esse que eu não ouvi falar, e ainda tem um sabor torta de limão eu particularmente não gosto muito de torta de limão, assim, não gosto de torta de maracujá, não gosto muito de coisas ácidas no geral, assim, não é o tipo de doce que eu gosto de comer, não gosto muito de frutas também, né? Talvez por isso que eu não gosto tanto, mas a Marina falava disso assim, como se fosse uma coisa tão deliciosa, e quando ela conseguiu comprar também parecia que era algo tão gostoso, que eu fiquei assim muito mas muito curiosa mesmo pra experimentar porém, ainda que ela tenha falado que isso não era um chocolate caro, nada é fácil nessa vida, né? Ou seja eu não encontrava pra vender esse chocolate trento, e me falaram que às vezes nas lojas americanas tinha daí quando eu fui comprar aquelas barronas de lacta specials que eu experimentei com vocês aqui recentemente no canal se você não viu, eu vou deixar o vídeo aqui no bot de descrição pra você eu perguntei pros meus amigos, falei tipo meu, me ajuda a achar o chocolate trento e tal, perguntei pro Jorge e pro Pedro, um casal de amigos que eu amo muito que tava comigo passeando, geralmente a gente sempre passeia pra fazer coisas gastronômicas muito legais, e não tinha pra vender. Daí pra mim é surpresa acho que o Pedro ficou com isso na cabeça e ele foi no Lamborghini, perto da casa dele que tinha 10 tipos de trento pra vender. Eu assumi que eu não sabia que existiam 10 tipos de trento. Eu achei que devia ter tipo ai, chocolate branco, chocolate preto e esses de torta de limão e torta de maracujá mas ele achou 10 e ele me disse que ele acha que não são todos ele me disse que acha que existem mais trentes e meu, muito fofo ele comprou todos pra mim, eu acho que foi um dos presentes que eu mais amei ganhar recentemente sério, eu achei muito bonitinho muito legal, muito especial assim da parte dele, não só lembrar de mim como comprar todos pra eu provar e como eu achei assim muito legal ter uma variedade tão grande de chocolates do mesmo tipo, ainda mais chocolates que são bem acessíveis e que geralmente vendem assim até em mercados eu vejo que eu tenho dificuldade pra achar esse chocolate mais perto da minha casa porque quando eu falei sobre isso na internet, muita gente me disse que era comum achar então eu achei que seria legal experimentar esse chocolate com vocês e hoje vamos descobrir qual é o melhor dos 10 trentos que eu tenho aqui bom, vamos ver, eu tenho trento mix que assim parece que é de sabores sortidos coberto com chocolate ao leite eu achei legal porque ele é meio bites assim, parece aquele fit cat bites também tenho o famoso trento torta de limão aqui pra experimentar não sou muito fã de coisa de torta de limão, mas estou curiosa tenho o trento branco dark, esse trento eu estou com muita expectativa porque a Marina ficava falando que esse era muito bom e eu acho que parece algo gostoso mesmo pelo que eu estou vendo, esses pacotinhos que eu tenho aqui são diferentes do que a Marina tinha mas agora eu li aqui tem duas unidades, então eu acho que vem duas baritinhas dessa daqui em um só pacotinho de trento daí também tem o trento castanha de caju eu acho que isso daqui promete assim, estou com muita expectativa pra esse trento também tem o trento máximo chocolate estou falando que tem 38% de cacau mais chocolate e mais crocante esse daqui também parece bem gostoso e esse daqui também já é uma varetinha, vem só um tenho o trento avelãs esse daqui particularmente não estou com muita expectativa porque deve ter um leve gosto gosto artificial de Nutella assim, eu já acho Nutella um negócio perfumado demais geralmente eu não gosto de coisas de avelã porque eu acho que é uma versão mais perfumada ainda de Nutella mas veremos também tem o trento dark esse daqui assim, não tem chocolate branco ele é todo chocolate meio amargo eu acredito que seja bem gostoso tenho o trento mousse de maracujá estou curiosa também porque a Marina falou que era muito bom apesar de eu não amar coisas de mousse de maracujá ela parece que eu gostar bastante também tenho o trento creme esse daqui nunca vou falar não tenho expectativas e também tem um trento máximo branco com cookies que é daquele que é mais chocolate mais crocante esse daqui os crocantes eu acredito que sejam pedacinhos de biscoito bom, antes de mais nada eu nunca experimentei um chocolate trento assim, eu realmente não sei o que esperar dele quando eu postei que eu estava procurando pra venda que eu queria comprar acho que algumas pessoas não sei, não muitas, mas 5 pessoas me falaram que eu não ia gostar porque eu como muitas coisas refinadas muitas coisas chiques as pessoas falaram então isso daqui não era pro meu bico que era um chocolate baratinho e que eu não ia achar bom mas eu queria dar uma informação muito importante pra vocês que o meu chocolate favorito é da Pan são aquelas bolinhas de conhaque da Pan eu também amo muito um chocolate chamado Sil da Pan que é uma jujuba passada no chocolate amo comer aquelas foquinhas de canjica passada no chocolate da Pan sim, eu amo muito chocolate da Pan a minha sorte que a minha avó mora bem perto da fábrica então de vez em quando eu vou lá comprar já que é um pouquinho difícil de achar hoje em dia e eu também amava um chocolate eu acho que chamava snack que era da Acor que era uma barra parecia uma barra de talento mas tinha um crocante era um chocolate bem macio eu amava esse chocolate também acho que foi um dos que eu mais comprei na minha vida porque eu achava ele bem gostoso ou seja, por que eu trouxe essas informações? pra falar pra vocês que eu amo um chocolate baratinho assim da Linds por exemplo eu só gosto daquelas bolinhas a barra em si eu nem acho tão gostoso eu prefiro o chocolate da Pan por isso que eu tô tão animada pra esse chocolate trem eu vejo assim que ele pode ser uma coisa que vai entrar pra minha saudável dieta a partir de hoje então vamos começar a experimentar esses chocolates eu não sei o preço de nenhum deles o Pedro me disse que não era caro ele deixou no Roublier mas isso aqui as vezes também tem pra vender no Walmart no Carrefour no Extra no pão de açúcar perto da minha casa eu nunca vi mas algumas pessoas falaram que vende nas americanas perto da minha casa também não tem mas algumas pessoas me falaram que tem nas americanas também se você ficar com muita vontade de experimentar o seu deve ter pra vender no Mercado Livre porque tudo tem pra vender no Mercado Livre eu não sei por qual eu começo a experimentar eu tô tentando fazer uma ordem lógica de ver qual que é o mais comum e eu acho assim eu acabo de decidir que o mais comum é o trento creme que é esse azulzinho aqui vamos abrir eu achei as embalagens não muito bonitas não não vou mentir pra vocês achei elas meio coloridas demais mas é interessante né tem muitos tipos de trento deve ser difícil de inventar tantas embalagens realmente vem dois dedinhos parece aquele tubete passado no chocolate mas eu não sei assim se comendo a experiência vai ser o mesmo esse dá pra ver que tem um recheinho aqui ele tá bem branco mas ele não põe na geladeira dá pra ver que é um chocolate um pouquinho gorduroso assim porque a minha mão tá com uma leve textura amanteigada mas ao mesmo tempo o chocolate não derrete mesmo não estando na minha mão já há algum tempo e eu passando a mão por ele bom vamos comer pra ver realmente eu acho que é um tubete passado no chocolate porque o gosto e a textura lembra muito daquele tubete de porno sorvete assim o que eu achei? eu achei que o creme de dente não é um creme ele parece um recheio de ouro branco assim a textura dele sabe não é cremoso não e achei meio doido porque aqui parecia que ia ser de uma cor né o creme mas ele é branquinho assim é gostoso mas não sei não é uma coisa que eu ficaria comprando sempre não porque eu achei um tuoso demais assim ele é bem gorduroso e o creminho não é cremoso né isso é uma coisa que a trento precisa melhorar agora gente vamos passar pro trento dark esse daqui eu acho que promete ele é todo meio amargo assim falou que olha ele é coberto com chocolate 55% cacau vamos ver olha esse daqui ele já é menos branco por fora já dá pra ver que ele é um pouquinho menos gorduroso também que ele é mais frágil ele até quebrou no meio dá pra ver que é o mesmo esquema assim tem um chocolate mais escuro dentro tem o tubete e por fora esse chocolate parece que ele é menos gorduroso um pouco né vamos ver ponto positivo para o creme do dark além dele ser bem gostoso ele tá derretendo na minha mão então o chocolate de fora ele é melhor também é esse daqui eu gostei assim não entrou pros meus chocolates favoritos mas ele é bem gostoso tipo eu compraria mais vezes porque realmente assim o chocolate amargo deles é bem deliciosinho bem amarguinho não é enjoativo e a textura do tubete como não é muito duro eu gostei também esse daqui está aprovadíssimo fui até pegar uma água e um guardanapo porque esse ano eu não consegui gravar esse vídeo né agora vamos comer o trento castanha de caju eu amo coisas de castanha de caju assim quando tem castanha de caju geralmente eu peço na comida salgada na sobremesa ou parece que está um pouco quebradiço é igual do primeiro mas é estranho porque o recheio desse daqui parece um pó não sei se vocês vão conseguir ver mas ele não é cremoso não ele é bem diferente vamos ver eu não gosto muito do recheio me lembrou bastante aquele bombom do fofão sabe que tinha quando a gente era pequeno pelo menos no Rio né as pessoas dão doce em São Cosme e Damião e vinha bastante bombom do fofão e esse trento lembra muito ele assim pra muitas pessoas vai ter um gostinho de infância pra isso vale mas de todos os trentes eu acho que foi o que eu menos gostei porque ele é exótico sabe ele é bem diferente não tem gosto de castanha de caju recheio é bem seco o chocolatinho de fora também é daquele mais vintuoso assim olha que parece quando você passa a mão nele ele não derrete de um hidratante isso é uma vantagem de certa forma mas eu não sei fiquei um pouco receosa com esse acho que se você comer muito tem que tomar apocler agora que é a hora vamos comer o trento avelãs esse daqui eu estou realmente um pouquinho de temor sobre ele não sei se vai ser bom mas eu não gosto gente esses trentes eles vêm meio quebrados a ponta né estranho isso não entendi porquê esse daqui também é meio seco parece assim igual o de castanha de caju vamos provar nossa esse me surpreendeu meu tem uma pessoa que não gosta de coisa de avelã geralmente sou eu porque eu acho que fica com gosto artificial de nutella muito perfumado não curto mas esse trento ele é bem gostoso assim o chocolate assim como o dark ele é mais cremosinho ele está derretendo na minha mão mas o recheio é gostoso não tem aquele super perfume não assim parece que é um chocolate um toque de avelã mesmo achei bem gostoso esse daqui super compraria de novo super indico porque ele é ótimo agora vou comer o trento famosíssimo que é esse trento branco dark eu não imagino que seja gostoso porque o dark ele é muito gostoso e o chocolate branco dá uma quebrada né fica um negócio meio doce e um negócio mais amarguinho geralmente é bom esse não está quebrado mas a cor dele é um pouco desigual que é um pouco assustador tipo assim aqui o chocolate é bem branco daí aqui não não sei porque né às vezes é uma coisa de imaginagem o chocolate branco sempre é bem gorduroso né esse daqui não vai ser diferente esse daqui é bem sem vergonha viu gente assim talvez tenha rolado alguma coisa na imaginagem dele ele não esteja perfeito porque eu estou achando o Whipo assim menos crocante que os outros então não sei se deve ter algum furinho alguma coisa ele é uma munchada ele é assim mesmo mas chocolate branco assim não é gostoso chocolate branco da trento assim não achei bom e achei muito duro o recheio sabe assim deveria ser um pouco mais macia a parte dark mas não achei tão gostoso chocolate dark de dentro como do trento dark eu achei o trento dark bem superior assim esse daqui eu não compraria de novo não esse daqui eu achei meio aquelas bolinhas de futebol sabe de chocolate achei um pouquinho sem vergonha já que a gente já está comendo chocolate branco mesmo agora eu vou provar o trento máximo branco com cookies ele é compridão assim mas eu imagino que por dentro seja a mesma cor só que mais comprida realmente acertei parece um choquismo só que de biscoito e a cara dele é de um chocolate bem gostoso assim parece bom eu acho tem o recheio aqui não sei acho que promete que coisa doida né esse daqui ele é um dos melhores assim o chocolate branco curiosamente não parece nem um pouco com esse outro chocolate branco que eu comi agora olha esse trento branco dark esse daqui o chocolate branco de fora parece aquele da Hershey's e os biscoitinhos são bem gostosos tem gosto de chocolate mesmo tem bastante biscoitinhos só que eles não são muito grandes eu achei bom assim que não é aquele crocante muito violento sabe é só uma textura mesmo o apple também está bem crocante a parte de dentro bem gostosa esse daqui eu achei que é um dos melhores gente fica a dica para vocês no fim eu vou falar quais eu mais gostei mas esse daqui está entre eles esse daqui é muito bom daí ainda no trento máximo agora eu vou comer o trento máximo chocolate tem 38% de cacau olha ele também é desse compridinho aqui ele parece um chocito magro só que o cheiro é mais gostoso o cheiro dele é muito bom mais gostoso assim que chocito sabe eu achei que ele lembra um pouco vamos ver nossa esse é bom hein gente eu gostei desse o chocolate é diferente de todos os outros chocolates da trento que eu comi até agora ele é um pouquinho mais doce mas tem mais gosto de chocolate assim tá falando que tem 38% mas eu não sei se os outros tem menos ou a mesma coisa tipo realmente não sei mas eu achei ele bem gostoso assim o ecolta bem crocante ele é um pouco mais durinho assim de todos eles eu acho que ele é o mais duro assim porque o recheio também é durinho a partir de fora tem crocante ele é um chocolate mais mastigável assim zero cremoso mas eu achei ele bem gostoso agora gente vou abrir esse daqui que não sei se vai dar muito para avaliar ele né tá falando que ele tem 38% de cacau mas tá falando que são sabores cortidos coberto de chocolate ao leite então assim eu não gosto de comer o saco inteiro né mas daí eu só vou poder avaliar o carácter básico dele não tem muito olha não sei quanto custa também né para saber o custo benefício mas não tem um monte parece bastante o kit chat bite mesmo porque kit chat bite não vem tantos né olha daí uma bolinha dragiada esse é bem gostoso assim tem um pedacinho do tubete dentro também só que eu acho que esse daqui é de algum sabor que eu não experimentei ainda assim porque ele não é igual a nenhum outro parece que ele é de chocolate ao leite com chocolate ao leite dentro vamos comer um bem pequeno para ver se é diferente é esse eu não saquei muito qual é o dele não porque tá falando que é sortido mas os dois que eu comi eram bem parecidos então assim eu não sei se eu compraria esse daqui eu acho que depende muito da sua sorte né ver o que você achou gostoso mas eu achei ele prático gosto de chocolate assim redondinhos dragiados achei legal mas eu não sei esse daqui eu nunca tinha visto nem na internet então não sei se ele é tão comum ou não mas não sei é interessante mas você tem que ter sorte e agora vamos experimentar os de torta de limão e de torta de maracujá fiz um negócio ousado agora geralmente eu deixo as coisas que eu acho mais gostosas de comer para comer por último né para sempre ser uma delícia o fim da minha refeição e eu deixei as coisas que eu mais teoricamente não vou gostar que são duas coisas que eu não gosto né torta de limão e busto de maracujá mas vamos começar tendo de limão é aquele chocolate branco duvidoso do outro por fora olha chega a ser a ponta esbrançadinha e o meio amarelo já dá um receio né o cheiro lembra de bis de limão tem uns pontinhos verdes aqui olha se não me falassem que o chocolate é de limão eu acho que está estragado por isso que eu fiquei olhando mas deve ser coisinha de limão cara assim ele é perfumado demais ele é gostoso é que eu acho que eu não curto muito coisa de limão porque ele representa muito ele tem um gosto de torta de limão a textura dele é boa ainda que o chocolate de fora não seja muito bom assim não atrapalha porque o recheio é bom mas não é um chocolate feito pra mim né assim de fato mas se você gosta de torta de limão ele parece muito uma torta de limão e por último gente como comer 10 chocolates é rápido né acho que eu desci pra isso eu tenho essa habilidade muito forte em mim assim deve ser um dom esse daqui é o de mousse de maracujá eu falei em algum momento que era de torta de maracujá né mas eu errei a de mousse esse é mais bonito assim tipo achei mais presença sabe esse creme aqui laranja me passou uma confiança maior que o de limão nossa o cheiro é bom hein nossa parece que estou cheirando maracujá sério o cheiro é ótimo esse daqui até pra mim não sou muito fã de maracujá não sou muito fã de doce de fruta ele é bem gostoso e apesar dele ser bem perfumado ele é menos perfumado que o de limão então pra mim passa a impressão de ser uma coisa menos artificial ainda que eu saiba que é bem artificial eu curto mais assim é mais a minha vibe doces esse daqui eu gostei esse daqui a minha avó adoraria vou tentar achar pra vender pra comprar pra minha avó porque eu acho que é o tipo de doce que ela ia gostar bastante de comer no fim gente meus favoritos foram o Trento Dark esse daqui assim acho difícil que alguém não goste ele parece até um chocolate muito sofisticado não sei quanto ele custa mas ele assim tipo com certeza o custo benefício dele é bom porque eu acho que ele é mais gostoso do que o preço dele entrega à primeira vista eu também gostei muito desse Trento máximo aqui de chocolate que é o crocante ele é muito bom assim muito superior a todos os outros frentes que provei hoje e acho né que se você quer experimentar uma coisa diferente quer comer um doce mais exótico vale a pena você experimentar sim esse Trento Mousse de maracujá me surpreendeu porque é uma coisa que eu não achei que eu ia gostar muito já que eu odeio maracujá mas ele é bem gostoso assim parece que ele dá o toque que faltava em maracujá ou seja, fazer o maracujá virar o chocolate né no fundo todas as frutas poderiam virar o chocolate e assim como tivemos os super aprovados né eu vou ter que reprovar um totalmente vários deles assim ainda que não tenham sido meus favoritos são gostosos vou comer feliz o resto do pacotinho amei porém gente esse de castanha de caju pacote pink esse chocolate ele é macilado assim ele não é gostoso até a maple não tá gostando da situação aqui está latindo porque não é um chocolate bom é um chocolate muito estranho agora eu quero saber de vocês se vocês já provaram algum desses Trentos qual que é o favorito de vocês se tiver algum que vocês não gostaram me conta também me contem se existirem outros Trentos por aí além desses 10 que estão aqui comigo hoje algum que eu devo experimentar ou algum outro doce algum outro item assim tipo do mercado que vocês ficam curiosos pra saber se vale a pena ou não me falem que eu provo aqui no canal pra vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem gostou por favor dá aquele like indica pros amigos compartilha e a gente se vê no próximo vídeo meu beijo e até a próxima tchau tchau